Oi, eu estou aqui para avisar que a gravação das próximas entras estão sendo preparadas e já estou na primeira gravação, só esperar um bocadinho e já vai ser postado, tá ok? Dessa vez será crescimento para os nossos cabelos. Eu tinha projetado fazer crescimento e caixo, mas é melhor tratar um assunto de cada vez, não é verdade? Aguardo os próximos vídeos e muita festa, muita alegria no nosso encontro íntimo onde a gente conversa sobre a gente, sobre o nosso relacionamento e sobre a nossa vida. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!